Fala pessoal, prestes a ser anunciado pelo Internacional, Enervalência vive inegavelmente a melhor fase da sua carreira. Um dos maiores artilheiros do futebol europeu na atual temporada. 33 gols e 7 assistências somente nessa temporada 22-23. O jogador será anunciado nessa semana pelo Clube do Povo. E nesse vídeo aqui eu trago três curiosidades sobre Enervalência. Uma delas, inclusive, bem polêmica e que provavelmente tu não sabia. Lembrando que esse canal tem o super apoio da KTO e tem promoção boa pra ti, hein? Tu que ainda não tem conta na KTO, é bom de palpite, tá procurando lugar seguro pra apostar, que paga direitinho via Pix. Na hora, cria tua conta lá na KTO usando o cupom LENON. É só colocar meu nome por lá na hora de tu criar tua conta, que tu vai ganhar 20% de bônus extra em cima do teu primeiro depósito. Depósito até 100 reais, 20% a mais por conta da KTO. Mas não te esquece, não bobeia, tem que usar o cupom LENON por lá. O site tá no comentário fixado desse vídeo. Bom, como falei agora há pouco no início do vídeo, o Enervalência vive o melhor momento de toda a sua carreira. 33 gols e 7 assistências numa mesma temporada. Isso não é pouca coisa. O jogador disputou a chuteira de ouro, o prêmio dos maiores artilheiros do futebol europeu. O melhor futebol do mundo. E em termos de comparação, vem aí a primeira curiosidade. Ele ficou à frente de grandes e badalados nomes do futebol mundial. E eu vou trazer três deles aqui. Primeiro deles, Harry Kane, atacante da seleção da Inglaterra. Enquanto Kane marcou 32 gols na atual temporada, Enervalência marcou 33. Romelu Lukaku, centroavante da Bélgica, finalista da Liga dos Campeões da Europa, marcou 14 gols nessa temporada. Ou seja, Valência marcou mais que o dobro do jogador da Bélgica. Mohamed Salah, um dos principais jogadores do futebol europeu nos últimos anos, marcou 30 gols nessa temporada. Três gols a menos que Enervalência. Segunda curiosidade, lembrando que a terceira é a mais polêmica e beira o inacreditável. Enervalência é o maior artilheiro da história da seleção equatoriana. Ninguém marcou mais gols que ele com a camisa do seu país. Além disso, em Copas do Mundo, Valência costuma se destacar ainda mais. São seis jogos e seis gols na maior competição de futebol do mundo. Ou seja, uma média de um gol por partida em Copa do Mundo. E como eu falei, a terceira curiosidade é a mais polêmica e beira o inacreditável. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. O novo centroavante do Internacional já fingiu lesão para não ser preso. O caso aconteceu nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2018, quando a Enervalência defendia o Everton da Inglaterra. O jogador viajou para o Equador para enfrentar o Chile pelas eliminatórias. Mas por lá, tinham mandado de prisão contra a Enervalência por não pagamento de pensão alimentícia. Durante os treinos que antecederam a partida, a Enervalência conseguiu despistar o oficial de justiça, não sendo notificado de sua prisão. E então, a prisão ficou para o dia da partida, entre Equador e Chile. Os policiais, inclusive, quiseram prender a Enervalência pouco antes da partida, mas não conseguiram. O que acabou dando um tempo a mais para que o jogador equatoriano conseguisse escapar dessa prisão. Afinal, ele seria preso, então, após o jogo entre Equador e Chile. Mas como não queria pagar para ver, aos 35 minutos do segundo tempo, já com o Equador vencendo por 3 a 0, Enervalência caiu no campo supostamente machucado e pediu para ser substituído. Mas ele não foi só substituído, ele foi levado para a ambulância para ser encaminhado para o hospital. Diante disso, parecia a cena de filme. Era a ambulância indo na frente em direção ao hospital e os carros da polícia atrás da ambulância que carregava a Enervalência. Chegando na clínica, constatou-se que o centroavante equatoriano não tinha nenhuma lesão ou qualquer problema de saúde que precisasse de pronto atendimento. Mas quando a polícia foi prender a Enervalência, os seus advogados já haviam conseguido o mandado que revogava a decisão. Com isso, mesmo com o atraso da pensão alimentícia no valor de 17 mil dólares na época, Enervalência foi liberado para viajar com a seleção do Equador e depois acabou seguindo sua vida normalmente. Então essas são três curiosidades sobre o novo centroavante do Internacional. Que eu não tenho dúvida que vai ser uma das maiores contratações do futebol brasileiro. Mas me deixa aqui nos comentários, fala pra mim, o que tu acha da contratação de Enervalência? Tu acha que ele vai se adaptar ao futebol brasileiro? Vai seguir sendo um dos maiores artilheiros do mundo? Comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!